Queria desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. Vocês são muito importantes na nossa vida, tanto como marido, né? Os que já têm filho. Não que os outros não sejam importantes, né? Mas aí não são pais ainda, mas serão, se Deus quiser. Tanto os nossos papais, né? Que nos fizeram. Vocês são muito importantes e muito amados. Queria dar feliz dia dos pais também pra aquela mãe que é pai. Queria dar feliz dia dos pais também pra aquela avó que é pai. Queria dar feliz dia dos pais pro papai que é pai. E é isso aí. Ter uma mistura, o que importa é o amor. E pro meu marido, pai dos meus filhos, eu queria desejar... Queria agradecer por tudo. Principalmente pelas nossas três joias raras. Nossos três milagres. Que mudaram completamente as nossas vidas. Queria agradecer pelo companheirismo, pelo amor, pela amizade, acima de tudo. E falar que foi a melhor coisa da minha vida ter casado com você e ter construído essa família tão linda que nós temos. E tenha certeza que esse era o meu sonho. E eu realizei junto com você. Te amo. Tchau. Tchau. Tchau.